Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um bolinho de fubá maravilhoso. Gente, sabe aquele bolinho que relembra lá a sua infância? Gente, eu lembro desse bolo de fubá que minha avó fazia. E ela fazia naqueles fornos de barro, sabe? Tinha um forno de barro lá no quintal dela. E ela fazia esse bolo de fubá, ela cortava os quadradinhos e colocava na lata. Quando a gente ia lá, gente, era uma delícia. Ela pegava aqueles bolos, hum, eu sinto o cheiro desse bolo, é maravilhoso. E esse bolo que eu vou passar pra vocês, gente, ele é maravilhoso e é bem fácil de fazer. Aquele bolo especial pra tomar aquele cafezinho da tarde. Se você já tá gostando, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Agora vamos lá fazer essa delícia? Gente, vamos começar colocando aqui na bacia duas xícaras de fubá. Duas xícaras. Essa receitinha é bem simples e bem rápida. Já vou colocar aqui, ó, os dois cremes de leite. Gente, olha que delícia. Vamos dar uma misturadinha aqui. Colocar três ovos. Vamos misturar esses ovos aqui. Essa receitinha, gente, é bem rápida. Já é bom deixar o forno pré-aquecido. Porque é só misturar os ingredientes aqui e já tá pronto. É bem rapidinho. Já vou colocar 100 ml de óleo. 100 ml. Vou deixar os ingredientes tudo na descrição do vídeo. Vamos mexer bem. Colocar um copo de 200 gramas de açúcar. E vamos misturar. Olha só, gente. Olha que massa bonita, ó. Nem preciso de colocar leite, ó. Só os dois cremes de leite. Já deixa essa massa bonita assim. Olha só. E o melhor é que nem preciso de colocar farinha de trigo. E por último aqui, ó. Uma tampinha de fermento químico. Vamos misturar bem delicadamente. Prontinho, gente. Olha só. Massa prontinha. Agora, na forma untada com fubá e manteiga, vamos colocar essa misturinha. E vamos levar ao forno pré-aquecido por 40 minutos. Até ficar bem assadinho. Bora lá. Olha só, gente. O nosso bolo de fubá. Hum! O cheirinho desse bolo, gente, tá top demais. Tá dando água na boca. Olha só. Assadinho, ó. Enfiei o palitinho, ó. Assadinho. Agora é só desenformar e comer. Olha só, gente. Desenformei o bolo. Olha que delícia de bolo. E já tem aqui um cafezinho aqui, ó. Maroto pra acompanhar. Não pode faltar um café preto, né, gente? Agora, vamos cortar? Hum! Olha só, gente. A maciez desse bolo. Olha isso. Olha que delícia. Fica perfeito. Olha. Hum! A fumaça e açaí. Olha só, gente. Aquele bolinho de fubá perfeito pra aquele cafezinho. Olha só. Olha. Hum! Que trem bom. E se você gostou, deixa aquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.